Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Voltando aqui com o vídeo de apresentação do novo sistema criado em Python, um sistema para farmácia e drogaria, aonde eu entro com o meu usuário, vou entrar aqui com o meu usuário e senha e aqui é o menu principal, aonde eu tenho aqui Nova ID, cadastro de clientes, alterar, aqui é o de clientes, aqui é o de alterar, aqui é o caixa, aqui é o cadastro de produtos, aqui é um campo de pesquisa, aqui é verificar receitas do dia, recibo do dia, das vendas que foram vendidas, aqui é deletar produto do estoque e aqui é pesquisar a data de vencimento. Então, eu vou começar aqui pelo novo cliente, eu posso estar digitando aqui, por exemplo, nome de um cliente, eu vou colocar, vamos colocar Lindomar, endereço, 9Broadlane, um ID válido, eu vou colocar 01 e vou cadastrar, vou enviar para o meu banco de dados. Então, já foi enviado, vou voltar, vou vir aqui em alterar, ou seja, vamos por sequência aqui, eu vou adicionar um produto no estoque, tá? Aqui eu já tenho aqui dois cadastrados, então eu vou cadastrar mais um aqui. Por exemplo, vou colocar o nome de um remédio, vou colocar aqui, por exemplo, o mefrazol. O tipo dele, vamos colocar medicina. Quantidade, vou colocar, vamos pôr aí 50 unidades no estoque. O custo, não faço a mínima ideia, vamos colocar aqui 5 reais, tá? Fictício, tá, pessoal, esses valores aí. A preposição é o efeito dele, para que ele serve? Eu vou colocar aí estômago, por exemplo, tá? Data de vencimento, eu vou cadastrar aqui a data dele, vamos pôr aí uma data fictícia também, tá, pessoal? Vamos colocar 1 do 10, por exemplo, de 2021. O local, suponhamos que a sua loja aí é grande, E tem vários departamentos, ou como eu digo, rack, é, rack, aonde você guarda os seus medicamentos. Então, eu vou colocar o local, por exemplo, tem ali o rack 1, rack 2, 3, né? Então, ele vai ficar localizado aqui nesse local aqui, Que quando você for fazer uma busca, você vai saber qual local que ele está estocado aí no seu estabelecimento, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vamos pôr aqui, rack 2, 2, né? Talvez você tenha aí o rack 1, 2, 3, 4, ou sala 1, 2, 3, 4, 5, E aí você vai saber aonde ele vai estar na hora de você fazer uma pesquisa por esse remédio, tá? Então, fabricação. Vou colocar aqui meu nome mesmo, tá? Então, eu vou enviar para o meu banco de dados, vou cadastrar, ele já disse aqui, ó, que já foi cadastrado, sucesso, tá? Então, eu vou fechar aqui, observe que ele ainda não está aqui, mas se eu vir atualizar estoque, ele me traz aqui, ó. Então, o código 4, omeprazol, é tipo medicina, quantidade, a gente lançou 50, custo 5 reais, aqui a preposição dele, estômago, aqui a data, o local que ele está armazenado e o fabricante, tá? Então, se eu vir aqui, restabelecer, fica pronto aqui para me fazer outro cadastro, tá? Então, eu vou voltar, aqui é deletar produto, tá? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, vamos deletar esse aqui de pirona, só clicar nele, deletar, ele deleta aqui do nosso estoque, tá? Voltar, vamos aqui em alterar, então, vou alterar um medicamento aqui, por exemplo, a... vamos aqui em omeprazol, tá? Então, aqui, eu vou alterar aqui, ó, mostrar data, ele vai mostrar aqui, ó, o produto 4, que é o código, o nome, e aqui eu vou especificar o que eu quero mudar, qual é a alteração que eu quero fazer nele. Por exemplo, eu quero alterar a data dele, tá? De vencimento. Eu vou vir aqui, mostrar a data, eu selecionei o que eu quero ali, tá? Então, ele mostrou aqui para mim que ele vai vencer dia 1 do 10, 2021, certo? Então, vamos alterar essa data aqui, porque é o que eu selecionei aqui. Então, eu vou colocar 1 do 10 de 2022. Vamos ver se ele vai alterar. Então, se eu enviar, ele diz aqui atualizado, tá? Então, eu vou voltar aqui para mim ver qual foi a alteração dele aqui. Então, eu vou limpar, vou voltar aqui, que é a data de vencimento, e vou pedir para mostrar. Então, aqui ele vai ter que mostrar 2022, né? Isso, exatamente, dia 1 do 10, 2022. Então, ele foi alterado aqui a data. Caso eu quero alterar o local do rack, onde é que ele está, e assim o fabricante e os demais aqui que a gente fez no cadastro, tá? Custo de preço, é só selecionar aqui, tá bem? Então, vou voltar, foi alterado e vou pesquisar. Aqui que entra a pesquisa, ele vem aqui pelo tipo dele, tá? Então, o homem é para asal, é para estômago, não é? Então, eu vou vir aqui e vou pesquisar ele, tá? Então, ele já traz aqui para mim, ó, o código, o nome, o valor e o local onde ele está. Então, se você tem em sala 1, 2, 3, 4, o rack 1, 2, 3, 4, 5, ele vai vir aqui. Isso aqui é uma pesquisa. Por exemplo, um cliente chega no seu estabelecimento e pede, ó, eu quero um remédio para dor de cabeça. Você vem aqui e localiza ele aqui, por exemplo, aqui, ó, dor de cabeça. Eu tenho uma aqui, eu vou pesquisar ele. Aí, eu sei que tem ele, ó, ele está no código 2, paracetamol 5, tá? E ele está lá no rack 2, tá bem? E aqui o fabricante. Então, você já vai direto na sala onde ele está no rack, tá? Tá bem? Então, aqui é um campo de pesquisa. Então, voltando aqui. Aqui é data de vencimento, tá? Então, aqui o paracetamol, eu vou verificar aqui, ó, checa a data de vencimento. Ele diz aqui que é dia 1 de 10, 2018. Vamos pesquisar o omeprasal. Me parece que está dia 1 de 10, 2022, não é? Então, exatamente, é 1 de 10, 2022. Então, aqui é uma pesquisa pela data de vencimento, tá? E aqui verificar a data de vencimento dos seus remédios, tá? Se tivesse algum aqui vencido, ele ia mostrar aqui para mim o nome, o local da sala onde ele está estocado e a data do vencimento, tá bem? Mas como a gente não tem nenhum aqui, então ele não mostra nada aqui, tá bem? Ele mostra aqui o código, o nome, a quantidade de remédio vencido e a data do vencimento, tá bem? E aqui é o faturamento, aonde a gente vai efetuar as nossas vendas, tá? Então, aqui, ó, checa o ID do cliente. Se você tiver o ID, se eu não me engano, eu tenho aqui cadastrado como 55, exatamente, é eu mesmo. Então, eu já venho aqui e digito o código válido do cliente e ele diz aqui, ó, cliente válido, tá? Hábito para comprar, tá? Caso você não tem o ID do cliente, você pode estar preenchendo aqui, tá bom? Então, vou pôr aqui 55, este cliente, tá? Já aparece aqui e aqui, se eu selecionar, vamos supor que ele quer o paracetamol. Então, eu tenho lá no rack 2, que é o local aonde ele tá, eu tenho 97 unidade e vale 5 reais. Aqui tá o sinal de libras, porque eu tô fora do Brasil, tô na Inglaterra, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui que eu quero um, vou adicionar na conta, vou salvar essa conta, vou imprimir este recibo ou conta como tá aqui. Aqui, ele imprimiu, só que eu não tenho impressora nesse computador, então, ele provavelmente salvou nos meus documentos. Eu já vou lá já já para a gente ver, tá? E aqui eu vou atualizar o meu estoque, então, 97 menos 1 tem que ter 96, né? Isso, exatamente, ele atualizou o meu estoque e assim com os demais produtos cadastrados, tá? Então, aqui eu vou limpar tudo aqui os nossos campos para fazer nova venda e vamos lá nos nossos documentos, ver o recibo que foi imprimido aqui. Então, eu vou vir aqui, então, aqui, já abri aqui nos meus documentos, então, ele tá aqui o recibo que ele gerou para a gente. Então, recibo o número 679, o nome da farmácia, aqui eu coloquei, fique disso, tá, pessoal? Professor Lindor Marçã e Jorge, aqui o nome, endereço, o produto, quantidade e o preço. Aqui é o total e aqui é o desconto que eu dei para esse cliente, tá? Aqui o total foi 4 libras, no caso, 4 reais. E aqui a assinatura do cliente, tá? Se você tiver o signpad para poder capturar a assinatura do cliente, tá? É só pedir ele para assinar e ele captura aqui a assinatura do cliente, tá bem? Então, vou fechar aqui e aqui, então, é o nosso caixa, tá? Então, voltando aqui, ele volta para a tela principal aqui, que é o formulário principal. E esse aqui é mais um sistema aí criado por mim, usando aí o T5, a biblioteca T5 em Python, tá? Então, se você gostou desse vídeo, desse sistema, deixe os seus comentários. Se acha que tem que melhorar alguma coisa aqui, também deixa nos comentários, que isso aí ajuda a gente a melhorar o desempenho, ou seja, a criação do sistema, tá bem? E a gente tem aí vídeos, tá? De como criar sistema em Python, tá? Não igual este aqui, mas temos aí as playlists aí de dicas sobre Python e também é onde eu ensinei a criar um sistema cadastro de produtos, tá bem? Vou sair aqui do sistema, sai e ele fecha o nosso sistema, tá bem? Então, vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau.